Música Boa noite, eu aqui hoje estou representando todo o nosso time da Beito Alberto e Preto para estender a vocês a nossa singela homenagem. Primeiramente gostaríamos de agradecer a presença de cada um de vocês aqui nessa especial. Real, acredito que hoje vocês estão deixando aqui registrado publicamente o que nós temos acompanhado à distância durante o ano letivo, o apoio aos nossos alunos. E por meio deste apoio e incentivo que os alunos do Year 9 chegaram aqui. Esse foi um ano cheio de desafios e muitas dificuldades trazidas pelo distanciamento social. Foi com o suporte de vocês, das famílias, que os alunos superaram mais essa etapa. E hoje eles estão aqui cheios de desafios para comemorar. Sabemos que foi dentro de cada o ar que os alunos buscaram forças para continuar e caminhar até a linha de chegada. Por essas razões repetimos com muito carinho. Muito obrigada. Agradecemos por podermos juntos esperar atrás dessa linha de chegada com o melhor troféu de todos. Um abraço apertado da vitória. Muito obrigada.